E aí galera do youtube, beleza? Aqui quem fala é o Felipe e sejam bem vindos a mais um vídeo, dessa vez eu vou ensinar a vocês como baixar o minecraft pirata para a versão 1.6.4 que lançou atualmente no minecraft, então é bem simples, vamos baixar esse lanche aqui que eu vou deixar, ok? Na descrição, vou em tutorial, nossa em tutorial, esquece, vocês criam uma pasta qualquer, beleza? E aí vocês abram o launcher, esperar esse tempinho aí, aqui vocês vão procurar essa pasta, aqui, e clica aqui em abrir, ok? Pronto aí, ó, já pronto, agora, vocês podem ver aqui em edit profile, que a versão já tá 1.6.4, então vocês não precisam alterar nada aqui, então é só você colocar seu nome, seu nick, eu vou colocar um nick aqui aleatório, ahn, tutorial, hd, vai clicar no play aqui, Só vou ter que esperar essa barrinha verde carregar, então galera, quando eu carregar tudo, eu já volto, no outro galera, ele já deu uma carregada, aí vocês vão perceber, que depois ele vai pra cá, que ele tem aqui, vai tá mostrando umas coisas que ele tá baixando, e naquela pasta lá, que ele fez, ó, vocês podem ver que aqui, ó, fica, é, Que é, que é como se fosse a sua pauta wirecraft, entendeu? Quando eu terminar aqui de carregar novamente, eu já volto, pronto galera, quando ele terminar, ele vai abrir o jungle, vocês podem ver aqui, tá tudo aqui bonitinho, certinho, ok? Então galera, é muito simples, muito básico, eu deixarei o lanche pra vocês, na descrição do vídeo, então, lembre de deixar seu like, seu favorito, inscreva-se no canal, para obter mais novidades, e até o próximo vídeo, falou!